Olá, o portal Ternura de Notícias recebe mais uma vez com prazer a presença da doutora Luana Verdean Stoniolo. Ela que é médica geriatra formada pela USP de São Paulo, atende em Ibiting, interior de São Paulo, na clínica SIM, que fica na José Zapata 261 e o que é muito interessante, a doutora Luana também faz atendimento em domicílio, quando a gente tem aí pacientes que realmente não consegue se deslocar até o consultório, a doutora Luana realmente faz a visita na casa do paciente e esporadicamente ela está aqui com a gente no portal, trazendo as informações na área médica, a geriatria e hoje, acho que é um assunto um dos mais importantes deste ano, doutora Luana, falando de vacina e a importância das vacinas para os idosos, não é mesmo? Sim, sim, Dani. Olá, Dani, olá a todos. Esse é um tema que tem uma importância enorme nessa época do ano e tem muitos mitos, muitas coisas que a gente ouve no dia a dia que não são verdades, então acho que é importante a gente ressaltar qual é a importância disso e o que é verdade e o que não é, em tudo que se é falado por aí. E essas vacinas, quais são elas e qual é a importância ou enfim, quais são as doenças que elas buscam prevenir? Então, Dani, nos idosos, conforme vão passando os anos, a gente tem mudanças no corpo, nos órgãos e o idoso tem uma queda na imunidade, isso a gente chama de imunosenessência, né? É uma queda na imunidade que é fisiológica ao idoso, então ele tem uma defesa menor do que as outras pessoas, né? Os adultos, enfim. E por isso eles são mais susceptíveis a infecções no geral e quando as tem, elas são muito mais graves do que num jovem ou no adulto, tá? Além disso, as pessoas que têm doenças crônicas, isso, crianças, adultos, idosos, também são mais susceptíveis a infecções e os idosos são, é o grupo que mais tem doenças crônicas, né? E essas infecções, quando presentes, elas descompensam essas doenças crônicas, então o idoso que tem problema cardíaco ou pulmonar, isso pode ser descompensado com uma infecção e eles têm mais risco de complicações graves, de hospitalização e de morte, né? Uma simples gripe pode levar o idoso à morte, o que não é comum nos jovens, por exemplo, né? Então, tá aí a importância da vacina, como que a gente vai prevenir essas infecções nos idosos, que são uma população de risco por ter essa imunocenessência. Seria fragilizada, uma população frágil, né? Sim, com uma defesa mais fraca, né? Uma defesa menor. E as vacinas mais importantes nessa faixa etária, a maioria delas são liberadas pelo SUS, a vacina de influenza, que é a vacina conhecida vacina da gripe, que é uma vez por ano, que estamos na época agora, né? Depois eu vou te explicar com mais detalhes a importância dela. A vacina antipneumocócica, que a gente chama de pneumococo, bactéria que causa algumas infecções também. Vacina de herpes zoster, de atríplice bacteriana, que é difteria, tétano e coqueluche, e de hepatite B. A de febre amarela depende muito da localidade, das doenças que a pessoa tem. Então, essas são as vacinas mais importantes nessa faixa etária, tá? Eu acho que é importante falarmos agora, nós estamos vivendo outono, doutora Luana, e segundo informações, é o momento ideal para se indicar alguns tipos de vacinas, para que os idosos possam aí ter a imunização, tá correto? Sim. Justamente por isso que estamos nessa fase da campanha para a vacina da gripe. São meses de abril e maio que antecedem o inverno. Por que nesse período? Porque o inverno é a fase que mais circula vírus, né? Então, é o período do ano de maior risco de adquirir uma infecção viral. A gripe, por exemplo. E essa vacina é feita agora, nesse período, justamente antecedendo o inverno. Não adianta a gente fazer a vacina depois que o vírus já está instalado, depois que a gente já está com infecção, a gente precisa prevenir. Porque como que funciona uma vacina? A vacina, a gente entra em contato com o vírus ou com uma parte dele e o nosso corpo se arma. É como se o exército ficasse montado para quando entrar em contato com o micro-organismo, um vírus, por exemplo, o organismo já está montado na defesa. Já esteja protegido. Já se proteja dessa infecção. Então, a vacina da gripe, nesse período, tem essa importância. E por que a gente ressalta a importância de os idosos vacinarem? Primeiro, porque eles são um grupo de risco, como eu falei acima. A gripe neles é muito mais agressiva do que a mesma gripe num jovem. Eles têm muito mais risco de internar, de descompensar as doenças que eles têm e de morrer. Só para vocês terem uma ideia da estatística. 90% mais ou menos das mortes por influência são pessoas acima de 60 anos. Puxa vida! Então, tem como a gente prevenir, né? E essa vacina já foi comprovada estatisticamente também que ela é eficaz. Ela reduz 50% o risco de morte por gripe e ela previne 70% das infecções. Então, ela é eficaz. A gente tem disponível por que não tomar. Eu ouço muita gente falar, ah, não, eu tive reação quando eu tomei o ano passado, eu fiquei de cama, peguei uma gripe. E aí eles atribuem a vacina. Mas não é. A vacina não causa gripe. Por quê? Porque a vacina, ela é composta por pequenos pedaços do vírus morto. Não tem como uma parte do vírus morto causar gripe, tá? Então, ela é feita de fragmentos de vírus morto. Por que que coincide de a pessoa ficar resfriada ou pegar gripe? Porque é a época do ano que mais circula. Então, tomando ou não a vacina, é a época do ano que a pessoa tem mais risco de ter gripe. E coincidiu. Tomou a vacina e aí depois gripou e associou. Quais são as complicações comuns dessa vacina? Principalmente locais. Vermelhidão, dor no braço, que dura pouco tempo e são complicações, assim, bem leves. E, assim, as complicações mais graves é extremamente raro. Então, não existe, assim, motivo por não tomar, né? Principalmente essa população de risco. Então, é mito o que a maioria das pessoas fala. Então, compensa muito mais fazê-la do que não. E principalmente nessa população. Além disso, as pessoas que cuidam de idosos, os cuidadores, os familiares que moram junto com idosos, a gente orienta a tomar, né? Porque não adianta o idoso estar protegido e essas pessoas não. Muito bem. Agora, falando sobre as outras vacinas, quais é a importância das demais? Acho que, numa classificação de prioridade, doutora, as demais vacinas são importantes também. Sim. Como eu digo, a vacinação faz parte da prevenção e promoção da saúde. Para uma pessoa envelhecer bem, ela tem que estar com a saúde bem cuidada. A vacina é uma parte disso. Quais são as outras vacinas fora anual da gripe que a gente indica, né? Os geriatras indicam. A antipneumocócica, né? Que é uma vacina que protege da bactéria pneumococo. Essa bactéria, ela causa principalmente pneumonia e meningite. Além de otite, sinusite. E assim como a gripe, essas outras infecções são mais graves nos idosos. Então, essa população, a gente orienta a vacinar. Geralmente, é feita essa vacina acima dos 60 anos, é dispensada pelo governo. São dois subtipos de vacina. Geralmente, se toma uma delas e depois de seis meses a doze meses, toma outra e pronto. Não é anual igual a gripe. São duas vacinas e pronto. As outras doenças que são prevenidas com outras vacinas, a herpes zóster, infelizmente, ainda não é, pelo que eu saiba, dispensada pelo SUS. Herpes zóster é como se fosse a reativação do vírus da catapora. Algumas pessoas que estão com a imunidade um pouquinho baixa ou que têm pré-disposição, reativam o vírus da catapora e aí desenvolvem esse herpes zóster, que é o famoso cobreiro, né? Que o pessoal fala de forma corriqueira, popular. O que acontece? A pele fica numa determinada região com algumas feridas, vesícula, vermelhidão e uma dor intensa. E nos idosos pode acontecer de ter lesão de nervo e essa dor cronificar, mesmo depois que sara a infecção, a pessoa fica com dor crônica naquele local, naquele dermátomo, que a gente chama de neuralgia pós-herpética, que é uma coisa que diminui muito a qualidade de vida, né? Então, a gente orienta a tomar essa vacina, que é apenas uma dose, tá? A outra vacina é a tríplice bacteriana, que protege dessas três doenças de fiteria, tétano e coqueluche, também por idoso ser uma população de risco, a gente orienta. O reforço é feito a cada 10 anos. A outra é para a hepatite B, que é uma doença comum hoje em dia, que pode causar cirrose. São três doses, a dose zero, né? Que é atual, depois de um mês e depois de seis meses só também. E a de febre amarela depende muito da região que a pessoa mora ou para onde ela vai passear, viajar. Nesses tempos atrás tivemos uma epidemia aí, falou-se muito nessa vacina, né? E depende muito, individualizamos essa vacina. Depende de como está a saúde do idoso naquele momento. Aí a gente indica ou contraindica. Então, essas são as principais vacinas que a gente indica para a população geriátrica, tá? Lembrando que envelhecer bem é uma questão de escolha. Então, acho que a gente pode optar pelo caminho de envelhecer bem. E a vacina faz parte disso. Importante. A doutora Luana sempre puxando orelha, hein? Da importância de se prevenir. Para quem nos acompanha pelo Portal Tenuro ou pelas emissoras do Grupo de Rosa de Comunicação, essa foi mais uma entrevista, aliás, um convite que nós fizemos. Eu agradeço mais uma vez a doutora Luana Vején Estoniolo, ela que faz atendimento na Clínica Sim, em Bitinga, né? Que fica na Avenida José Zapata. O telefone para contato é o 33429533. Mas você tem o GC aí que acompanha nome e telefone. Nossa, muito obrigada, doutora. Eu acho que mais assuntos na área geriátrica certamente teremos. Em breve a gente está por aqui mais conversando, batendo um papo. Obrigada, Dani, pelo convite. Obrigada a todos. Tchau, 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 tchau.